Seis e tukiwafiungoze waritutale Tukiwafiungoze waritutale Assoa wasengishu Mimini natalheze Wanainji Na wakenha uezeto I masukusuku yote Inerelea katika taiva da wakenha Ni kwa sababu Ya upungu ya uongose Kwa ansia 2013 To 2017 Atu kwa naima lumbaga yote Kwa sababu Kuna wale uamesoa ya kutapeji watu Kisiyaf Wa maazam Mimini bakwa mekwamisha Uchumi ya kainha Kali ya zama waba Kwa kukujamana na korruption Kwa kukujamana na huduma Kwa kukura Kwa kukuria jusi Kwa mekwora kainha yi Na wabiida pesayi yote Korona yi kafika Tuka kiri luguo Kwa sirias kumpe ni wama kawaita Kwa ya mas Sanitize Keep distance Waka wangeza ukura ya undani Wameenda na pesa ya wakenha mingi Sasa wamelefuka Wamaasa kutumia polisi Mimini nataka nyumulise mdiyabai Na nimemuliza Na nataka nyumulise tena mara ingine Indara ya polisi Ni indara independent Sio indara ya wame kupigio simu Mulituma polisi Mimini nataka Kusikabutu kama mimi Nyamandogo kama mimi Enyewe mdiyabai Ukwana nabayangu Kama mwanyana mimi Nibukumu sana Kupatikan nunggepi Asistant jif wangu Sio jif Asistant jif Akujayami Wame sasa wataikana Kwa wana politisha Malaflani Unataka polisi Miatatu Iliyali Kuna mwanyumba ya wato Kuna mwanyumbu ya wato Kuna mwanyumbu ya wato Kuna mwanyumbu wa sana Kenya Mungache kutumia polisi Watoto ya wato kwa njimaya Awa polisi mingine Ni wakristo Ni watoto ya wato Wataipiwa kiniyina faya Na nyumulikakuliza mdiyabai Ebu angalia Kwa hiyo ofisi yako Kwa sababu Hapo kwa ukuta kwa ofisi Kuna majina Ya maaikisu wote Yungu nyumukua pale Ujiangalia wewe Ni nabagabi Na ujimuliza mbaswari Wale waliko kwanzea na mwana Paka kwenye wakristo Kwa hiyeda wapi Yungu swati Kwa sababu Kisi Watu wana kwa hana kuchangyo Kwa sababu Kwa sababu Kwa sababu Mmeja sa mandasi Kwa mbundum Na pesa serikali Amujui kama kuna watu Wa wana lanja Amujui kama kuna watu Wa wajiu Watakuna nini Leho jioni Amujui Watoto wa teta Shuni na mbaga Ijanwari Ata wale Wamewale Kwa sababu Kwa sababu Kwa sababu Kwa sababu Kwa sababu Wa kenya Wa kenya Wa kenya Wa kenya Miminatani Mambie Tushikane Kama wa kenya Tutafute kiyo Ugozi Sio mkabila Tutafute kiyo Ugozi Mnana fa Mnana Opa Mungu Tutafute kiyo Ugozi Yule Kesho Akona akili Akona Munguvu Ya kufikiria Na kufikiria Wa kenya Hawa Wakora Wanatala Kutukua Ganesha Wajani Wa ijesi Wakati nilisema Nila mungiki Walituma Mungiki Atu wakudia Wakatekata Wakuapa Atiliutupu Sane Jamii Na jamii Nikasema Na minisi Kusema Kwa sababu Nilipata Yonanuka Mnana Mewata Mungiki Mwenye Wadi Nitafuta Kani Mwishmi Owe Nihunongia Utusaidini Tumepea Wapesa Kutoka Wopi Atiliutupu Yonanuka 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 Hapas Mwishmi Wakikui Mwakani Yonanuka Mwishmi Atarii Mwishmi Tunayua Yonanuka Kutoka Iyo Mwafail Mwishmi Kukua Yonanuka Heji Mwishmi Kutoka Kwa Kutoka 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 Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. 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 O que é isso? Saidi a miaka miambilha ama miamoja Sibili. Kwa asasai Tukiishi niaka Menza na miamoja So hihihisi munafanya, hihipu mpapo Munafanya, mjue Tuweli Tuotu kwa wakati tulokota sa poto uro Kenyata. Mutu alaito mchuki Maida Matakarua Na weki wawo Walikua na angubu sana Na walikua na pepepepe sana Lakini ujulise suwale wewe Matiangi, waliena wapi O meu nome é Mungo Banzi Aleu, na queixo, na deumabilho. Aquilo é muito o que fica em um ano. Olá, meu nome é Mungo, não é o nome de tu tata. Mungo, para quem é isso. 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 Quem é isso. Quando o homem ali, quem é que dizставelo, é a gente que não fica Росс. Nós não o ganhamos até isto. Tem todos que procuram. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Sr. Sr 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 A gente já está falando de um homem que não está sem comprar. A gente já está falando de um homem que não está ficando no Brasil. Nesse dia, o nosso homem não está ficando. É uma coisa que o homem que não quer falar. Então, o homem que se lembra, o homem que não tem uma coisa. Então, o homem que não vai falar, o homem que não vai falar. Se você gostar de comer, como você gostar de comer, você gostar de comer. Agora, o que você gosta de fazer? Então, o que você gostaria de fazer? Eu não tenho a fazer isso, mas eu não tenho que fazer isso. Mas... Agora, o que você gosta de fazer isso? Você gosta de viver com a Google Play. E o que você gosta de ver? E aí 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 Neste momento, eu estou aqui em casa Como eu estou aqui Eu vou fazer isso Eu estou aqui para vocês Eu estou aqui Eu estou aqui e vou fazer isso Eu estou aqui Eu estou aqui Vamos lá! é film off ή no o alan stato é meia-me o o meu pai supo que ele possa me ajudar com a combi em mimismo a inviado de monarquia pontio naquina a dívida hora que seja tudo comvalido e a aqui é o que é segura a aqui é estou até agora mas como euобщa os dias de hoje Eu fiz uma coisa aqui, eu acho que o pessoal falou, onde a gente começou, sabe, como eu era. Eu estava falando assim, que eu fui na minha casa e eu fiz um dia, eu fui no dia, eu fui no dia. Eu me disse que eu tinha uma mãe de mim, mas eu quero dizer que eu quero falar sobre isso, mas eu tenho certeza que isso se dá. Eu tenho certeza. Mas se eu falei que ele não era tão grande. Então, eu quero falar. Ele disse que eu estou com a minha vida. Eu não vou falar. Eu acho que eu não vou falar. eu mas lhe escopo aqui eu não moro mas lhe chamo em mim eu não moro o gajo nem o mesmo pegamento é isso,Deixa-se eu não me senti 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 O que é isso? uma coisa Ó, ó��as, óouas, óôas a matar gota lá bio abaixo em imagina Conna né. Múy. Mágin, vamos lá me cuidar da minha mesma Conheava. E digita, ah tá. Tudo que eu sou garotinha de inimigo. Eu vou gêi a coisa. Eu vou te lembrar que você chega. Cris em depois de dizer alguma coisa. • Que aí??? um mesmo um 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 OS de eu acho que é isso, foi o que é isso, eu acho que não é bom. A gente vai lá, mas não tem nada. Não, não tem nada. Não tem nada, mas não tem nada, mas não tem nada. É uma coisa que eu acho que é muito importante, mas eu acho que é uma coisa que eu não tenho a ver, mas eu não tenho nada, eu não tenho nada, Agora para fazer isso, que vocês falam aqui, e vocês falam assim, então, vim, eles falam assim, imagina eles aí, eu mandar eles olham aqui, bom, depois eu não queria, eles falam assim, porque eu disse que eles falam isso aqui, assim, aqui estamos lontos como você? isso é uma iniciativa que está lá embaixo sim, tenho certo é essa não está a marcar mas é isso mesmo? ela não é tão bom então é um dia que o dia tá aqui se não tá ligando mas eu sou uma frente eu sou um dia eu sou um dia que começou em uma vez eu sou uma vez eu sou um dia oi 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 mas vocês há lá eu carapho é para isso com os ingredientes que usaram pagamento de porque eu não queria que de menheạo-se para outras ela vai que é que é aqui mesmo aqui mesmo ali algo eu já eu não o por isso é eu muito bom eu tenho um muito 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 mais muito bem muito isso arreglado Então, como pourrait ser assim, aqui, eu vou falar sobre ele . Estou aqui estaria falando sobre eleições de assessorismo. Então, então, eu tenho vocês rias que ainda estão no palco. Eu vou falar sobre eleições de assessorismo. Tchau, tchau.